Eu acho que o produto regional é a bola da vez, é a grande chave, é o que vai diferenciar, é o que diferencia a coquetelaria brasileira de qualquer outra coquetelaria do mundo. Porque a gente tem a maior diversidade de plantas do mundo, isso é provado, já tem estudos. Até então são 47 mil espécies de plantas. Se a gente levar em consideração que a gente pode utilizar, tem plantas que a gente pode utilizar semente, utilizar folha, utilizar casca, enfim, o fruto, o miolo dele, enfim, uma variedade enorme de variações. Ou seja, essa variedade vai para 100 mil espécies ou mais. Então para para pensar, uma vida é pouco. Se eu tenho uma vida inteira que eu posso explorar produtos totalmente inexplorados, por que eu vou ficar perdendo tempo com um produto que eu nem conheço, nem faz parte da minha cultura? Enfim, no Nordeste a gente tem o caju, que é um produto sensacional. Enfim, até tem o Museu do Caju aqui na região metropolitana de Fortaleza, que aí você tem acesso a variedades de caju. E é bem interessante lá, que lá mostra mais de 200 formas de se trabalhar com caju. O vinho de caju, a polpa do caju que é utilizada para fazer hambúrguer, é utilizada para fazer massa de pizza. Você tem o mel de caju, você tem o macororó, que é bebida indígena, enfim, biscoito, enfim, doce, é uma infinidade de produtos. É absurdo, né? Você tem a cajuína, que é muito tradicional, né? Que é, apesar de ser muito famosa no Nordeste, principalmente aqui no Ceará, mas a cajuína tradicionalmente ela é produzida, ela é veio do Piauí, né? Ela é tradicional do Piauí, né? Você também tem o refrigerante São Geraldo, que é um refrigerante feito de caju, muito tradicional daqui, ela é produzida em Juazeiro do Norte, né? Na terra do Padre Cícero, aí você tem as processões, né? Enfim, que vão lá visitar e aí o pessoal faz a visita à fábrica, é sensacional, bem interessante. Você também tem a cerveja, né, de caju, a Tupiniquim, por exemplo, tem outras marcas também já me desenvolvendo, mas o caju já vem ganhando cada vez mais espaço aí no mercado, sendo utilizado em diversos produtos, né? Você tem o mel de caju, você também tem o destilado de caju, a Ipioca tinha um produto chamado Acaiu, que era um destilado de caju sensacional, na minha opinião, até envelhecendo em carvalho e tal, mas infelizmente com a compra da Diagem pela Ipioca eles tiraram do mercado. Mas você tem outras marcas que produzem destilado de caju, até atualmente estou trabalhando com uma, que eu estou fazendo alguns testes, que ela vem do Piauí, né? Enfim, tem um outro fruto também que eu acho sensacional aqui da região do Nordeste, né, que é o umbu. O umbu é uma planta extremamente vinculada à catina, porque ela é extremamente existente à seca, né? Até quando você passa nas estradas, você, enfim, vê plantas verdes, normalmente é o mandacaru, é o umbuzeiro e o juazeiro, né? Enfim, tradicionalmente ele é mais cítrico, a folha também pode ser utilizada para você trabalhar na coquetelaria, ela tem um gosto diferenciado e muito comum também no interior a umbuzada, né? O que é umbuzada? Umbuzada basicamente é a mistura de leite, açúcar e umbu, que era utilizada como uma espécie de café da manhã para as crianças, né? Enfim, eu utilizo muito nas minhas receitas, acho sensacional, né? Você também tem o doce do umbu, que hoje também não é muito utilizado, que na verdade o doce do umbu é feito das batatas, existem umas batatas que ficam na raiz, que é onde armazena a água, mas hoje o pessoal tomou consciência, não tira mais essa batata, porque muitas vezes, e é óbvio, né, como ela é utilizada para armazenar água, se você retira ela, o que vai acontecer? A planta vai morrer, né? Você também tem cerveja, né, de umbu, enfim. Siriguela, produto também sensacional, hoje é mais comum, você encontra aí com facilidade, em São Paulo, desde pequeno eu encontro o Siriguela, não em qualquer lugar, mas em algumas feiras você encontra o Siriguela, não é uma coisa difícil, enfim. E automaticamente todos esses produtos que eu estou falando, a gente tem as propriedades que a gente pode utilizar comumente na coquetelaria, seja infusão, seja geleia, seja na mixologia molecular, enfim, ou até mesmo se arriscar fazer um fermentado, fazer um destilado, caso você tenha material, óbvio, né, mas as possibilidades são imensas, utilizar o produto in natura, suco, enfim. O Juazeiro, que é um produto que eu acho sensacional, o Juazeiro é muito utilizado pela população local, principalmente no interior, como uma espécie de pasta de dente, a folha é meio mentolada, você tem até algumas marcas nacionais de pasta de dente, já utilizaram ela, né, é um produto sensacional, ele é conhecido como Juá, né, Juazeiro, é a planta, enfim, até cantado em muitas músicas, por exemplo, do Luiz Gonzaga e tal, e você tem até cidades com o nome, porque ele é muito comum na região do Nordeste, aqui como um todo, né, por exemplo, Juazeiro, na Bahia, e Juazeiro do Norte, no Ceará, né. Você tem o Mandacaú também, que é uma planta sensacional, você tem um estudo, o Instituto Federal do Pernambuco, tentando desenvolver um destilado feito de Mandacarô, e aí antes que, como eu já ouvi, ah, mas do Mandacarô, e aí pessoal, a tequila é feita do quê? É feita de agave azul, que é um cactos. Você também tem o fruto, né, também do Mandacarô, que pode ser utilizado na coquetelaria, né, que lembra um pouco a pitaia, né. Enfim, continuando aí, a gente tem a Palma também, né, a Palma é um produto que eu acho sensacional, que dá para utilizar em várias receitas, a Palma é muito utilizada no Nordeste, na época da seca, para dar de alimento para o gado, né. Enfim, não só para o gado, para os caprinos, como um todo, né, produto sensacional. Eu, particularmente, já provei o suco de Palma, já utilizei em coquetéis, eu acho um produto fantástico, lembra, clorofila, óbvio, não é igual, lembra, pessoal. Entendeu? O clorofila é um produto sensacional, eu acho incrível ele, assim, tem N propriedades, aí entra naquela coisa também, que eu costumo sempre falar nas minhas palestras, a gente tem que aprender a vender os nossos produtos. O pessoal vem de fora, vende os produtos dele e empurra a goela abaixo da gente. A gente tem que aprender a fazer o contrário, tem que aprender a conhecer os nossos produtos, obter o melhor dele e aprender a vender ele, da melhor maneira que for, mas aprender a vender ele, aprender a valorizar o que é nosso, dar valor ao que é nosso. A gente também tem, por exemplo, o coco maçã, o coco maçã é bem interessante. O que é o coco maçã? O coco, quando ele está entre o verde e o marrom, ou seja, que ele está amadurecendo, quando ele começa aquele processo que está germinando a planta, dentro dele, se você abrir, você vai ter um miolo, né, bem rígido, que se você comer, ele lembra a maçã. Então, por isso ele chama coco maçã, bem interessante isso. Óbvio, além da água de coco, óbvio, além do açúcar de coco, óbvio, além do próprio coco que a gente já conhece, pode ser feito leite, enfim, outras coisas também. Então, é super interessante isso.